E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Põe Também Joga 2.0, joga ou não joga! Joga ou não joga, joga ou não joga, vai Sophie! Joga ou não joga, joga ou não joga! Comenta aí, joga que você vai aparecer no vídeo igual essas pessoas. Olha o tanto de pessoas aparecendo, Sophie. É, não sei o que você tá fazendo agora. Aqui as pessoas apareceram, comentaram aqui no último vídeo, essa pessoa, essa pessoa comentou no último vídeo. Comenta aí e deixa o seu like em 3 segundos que a gente tem o desafio do like agora. Antes de eu me transformar no Blue do Rainbow Friends. E antes de eu transformar o Pila. Você tem que deixar o like valendo em 4 segundos. 4, 3, deixa o like. 2, 1, e... Eu sou o Blue e quem não deixar o like eu vou merder a perninha. Eu sou o mais melhor desse jogo porque é agora, eu estou ficando mais famoso. E todo mundo tá gostando mais do meu jogo. Eita, é verdade, galera. E agora, galera, qual vocês preferem? Rainbow Friends ou Guardian of Bambam? E hoje, galera, a gente vai montar aqui no Roblox o Pigster, o novo monstro do Guardian of Bambam 3, Sophie. É, e eu preciso como ele é porque eu vi ele primeira vez agora. Olha aqui, galera, a gente já tem fotos dele aqui. Este é o Pigster, o novo monstro do Guardian of Bambam. Tem várias fotos e é esse que a gente vai montar. No vídeo passado, a gente montou Nabi Nabi, já montamos o Steve, já montamos a Megan, já montamos a Vandinha. Todos esses vídeos que estão aparecendo aqui, a gente já montou vários personagens. E hoje é a vez do Pigster. Parece que ele tá dançando, ó. É verdade, parece que ele tá dançando. Na verdade, ele tá abrindo a boca dele porque ele tem 4 olhos e a boca dele fica na barriga. Ah, ele fez isso, ó. Isso, ele tá abrindo a boca. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai mudar a cor do seu personagem. Sim. A gente tem que colocar aqui, ó, cadê? Roupa, personagem, corpo, tom de pele. A gente vai colocar um tom de pele rosa. Vamos ver se esse aqui vai ficar parecido. Deixa eu ver. Rufem os tambores. Aê! Ficou, apareceu. Vamos tirar tudo que eu tenho. Pera aí, deixa eu ver primeiro aqui. Esse ficou igual? Ficou, ficou igual. E apoia a loja da Pai Também Joga, que vai ter todas as roupas lá, né? Isso, galera. Entra aqui no grupo da Pai Gang, Pai Também Joga 2.0. Vocês vão ver que tem várias roupas de anime, de Nezuko, Tanjiro, várias roupas. E tem a da Pai Gang, você pode garantir a sua lá, beleza? E é bem baratinho, né? Isso, no grupo da Pai Gang. Beleza, agora vamos tirar a roupa da Pai Gang aqui da Sofia, galera. Vamos tirar aqui. Beleza, o que mais tem que tirar? Tem que tirar o chapéu também, né? Cabelo. O cabelo. E a cara. E a cara? Onde que tira a cara? Aqui, ó. Onde está a sua cara? Aqui embaixo? Tiramos essa cara. Vamos ver como a Sofia ficou aí. Uou! Ai! Pronto, gente! Acabou! Mentira! Ai, pronto, já está pronto. Não, não vai ficar assim, né? Ó, se a gente colocar o uniforme rosa da Pai Gang, Sofia, fica bem parecido. Olha que legal. É... Eu acho que não dá. Não, nada a ver. Ele nem tem tênis. É verdade, ele não tem tênis, ele não tem roupa. Então, a gente vai ter que tirar aqui. A calça, a camisa e também a bolsa, né? A bolsa. Vamos tirar a bolsa. Da Hello Kitty aqui, gente. É, a bolsa da Hello Kitty, ó, que a Sofia gosta. Beleza, já estamos com o primeiro passo completo. Bate aí. É, esse... Esse... Orelhinho apareceu um pouco, mas não preciso colocar. Ah, esse headset você está falando? Aham. Deixa eu ver. Ah... Não, está voando. Ah, é, está voando. Não ficou muito bom. Vamos pegar agora, a gente vai vir aqui na loja do Avatar. E vamos escrever Shirt. Olha aqui! Apareceu a Pig. A Pig é meio parecida com o porco, não é? Não. Não? Ele tem olho assim, ó. Deixa eu ver. Como que é o olho assim? O olho é assim, ó. Tá, galera? É assim? É. Não é parecido mesmo. Então, não adianta. Vamos remover a Pig. Vamos voltar para a loja do Avatar e a gente vai escrever Pink. Vamos... T-Shirt. T-Shirt. Tá, T-Shirt é camisa Pink, galera. Vou escrever. Pink. Vamos ver. Aê, tem várias camisas aqui. A gente vai precisar de alguma camisa porque a gente... Realista não dá, gente. Realista não dá? Como assim realista não dá? Não tem. Não tem? Não. Aqui, vai esse ursinho. Deixa eu ver como vai ficar com esse ursinho. Será que parece com porco? Não. Não, não fica nada a ver. Dessa vez eu que escolho, já tenho esse. É, esse aqui parece um ursinho carinhoso, galera. E a Sofie já tem esse, não, não. Eu deixo que eu escolho. Dessa vez é eu que eu tô fazendo. Então vai lá, Sofie. A gente tá fazendo a conta da Sofie, galera. Então escreve Shirt com o nome do porco. Do porco? Pig. Pig. Vamos escrever. Não vai aparecer. Aê! Aqui, Sofie, eu acho que achamos. Galera, tem vários porcos. Olha esse aqui. Nossa, Sofie. Que feio. Esse ficou muito igual, Sofie. Olha! Que lindo que ficou. Caraca, galera. Não. Se você também achou esse aqui horrível, deixa seu like, clica no botão de inscrever-se. Você não teve que fazer isso aí. Pra gente chegar a 600 mil inscritos. Não. Não, esse não dá. Eu tô pegando a roupa, não o chapéu. Ah, entendi. Primeiro que é a roupa. Shirt Pig Garden of Bambam. Escreve. Garden of Bambam. Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa. Não, Sofie. Caramba, eles nem fazem ainda. Não, a camisa não tem. Se eu, sei. É porque ele é novo, entendeu? Ele acabou de sair. E dizendo isso, a gente pode fazer pra loja da Pai Gang. A gente pode fazer essa camisa lá pra loja da Pai Gang. Olha aqui! Nossa, achei um super porco, galera. Que isso? 120 Robux. O que você acha, Sofie, desse? Não. Não? Muito caro. É muito caro? É, é muito caro e não ficou tão parecido. Esse daqui a gente pode pegar, né? Esse aqui? É. Vamos ver esse aqui. Deixa eu ver. Será que esse vai ficar legal? Ficou legal. Você achou que ficou legal esse? Sim. Tá, então vamos pegar esse. Ele é assim mesmo, porque a cabeça é, tipo, bem pequena, né? Um pouco. Deixa eu ver. É, a cabeça é menor, a barriga é maior. Aqui, ó. Aqui, ó. Parece que é uma camisa aqui. É, vai usar esse aqui mesmo, então? Sim. Então, vou... O que é isso? É que parece... Eu tô metendo a dançadeira. Ah, tá. Entendi. Tem, 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 tem. Ele nem tá dançando, seu filho. Ele só tá parado. Vamos lá, vou comprar. 3, 2, 1 e... E... Compramos, galera! Vamos lá. Vamos no avatar. Vamos aqui colocar já essa roupa que a Sophie quis comprar. Olha, eu não achei tão legal assim, mas a Sophie gostou. Beleza, né, Sophie? É, o único tem esse. Lembra que ele tem a patinha. É, aí tá com a patinha e o pezinho. Agora a gente vai pra loja do avatar e vamos escrever aqui Pig. Pig. Pink. Vamos colocar Pig Pink Ok, ó, tem esse aqui, Sofie Esse parece Meu parecido é ótimo, né Esse parece que vai combinar Vamos ver, vamos testar Olha, Sofie, tá interessante Esse aqui, hein Tá falando que é cute, mas o cara é feio É, o cara ele é meio assustador, né Tem que achar uma cara só Feliz Escreve em Smile Peraí, e esse aqui? Esse aqui é da hora, galera Vamos ver se outro aqui tem Nossa, esse é muito feio, é um chapéu Esse ficou nada a ver Escreve Smile, eu não sei como é assustador em inglês Mas tenta Smile, vamos escrever Smile, pra ver se tem algum porco sorrindo Não, Sofie Esse não, não, não Só tem esse aqui que a gente não gostou Não tem nenhum, galera Deixa eu ver Esse aqui Nossa, Sofie, você não gostou desse? Não Olha isso, galera, é muito feio Não, não, sem chance Esse aqui também não É tipo O bombão, né É tipo Normal Ele é normal Esse aqui, caraca Esse aqui é um porco ou é um dog? Tá escrito que é um dog, galera Nossa, olha esse Caraca Esse ficou bom? Não ficou? Eu acho que esse ficou parecido, não? Porque o olho tá roxo? Ué, mas quando o olho é o de menos É, porque tem esse negócio preto no meio É, porque o nariz ele é um cachorro, na verdade, galera É, o cachorro não é É, galera, não ficou muito bom Olha só, ele é um cachorro Olha o rabinho, ele tem rabinho Caraca, o rabinho dele é aqui de porquinho Tá, esse aqui não deu certo Olha ele, dozando Deixa o like, galera Se você não deixar o like, eu vou morder o pezinho Tipo, pai, você não acredita O quê? Essa ideia Que ideia que você teve? Coloca isso agora Esse aqui? Uhum Vamos testar essa máscara aqui Será que vai ficar legal, galera? Vamos ver Olha, tem aquele jogo do Pig Hungry Tem outro porco Tem vários porcos O que mais tem é porco Esse aqui? Ah, não ficou mais ou menos Ele não tem olhos Não, eu te mandei A gente pode colocar primeiro a cara Face Face Só escreve face Porque senão Face, escreve face Ok Smile 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 Face e smile Gente, eu tenho um filme que se chama Smile Tá, e agora? O que você quer que eu faça? Tá, deixa eu ver Vamos ver um bem parecido Porque tem as gols Olha esse Esse aqui é um vampiro, Sophie É um vampiro Você quer fazer um porco Ou você quer fazer um vampiro Eu não tô entendendo Olha Esse aqui é a Mônica Ele tem dente Mas é dois dentes Isso é a Mônica Então vamos ver Esse aqui, ó Smile Que é smile É esse aqui, ó Olha aí, ó Socorro Quer um smile, galera? Olha esse aí, ó Olha só, galera Eu acho que eu achei Olha esse É mais baratinho É mais barato Tá bem parecido, não tá? É, vamos clicar Vamos clicar pra... Olha esse Não, não Esse não Esse é caro Esse aqui, Sophie Tá, Sophie Esse aqui? Esse Não, mas é isso, Sophie Você quer fazer um porco Eu prefiro comprar A cabeça do porco pronta Vai ficar feio assim Esse aqui, ó, galera Ó, Sophie Confia Esse aqui vai ficar bom, galera Ó Eu acho que a Sophie Ela tá indo Querendo montar ali E vai ficar ruim Eu acho que tem que ser aqui, ó Pig E a gente coloca Esse aqui, ó É o melhor que tem Não tem nada parecido Olha lá Esse aqui Tá, gente Eu não sei Eu tô em dúvida Eu acho que é esse Vamos comprar Pronto? Bora, vou comprar Bora comprar Tá pronto o porco Isso Não, a gente nunca vai terminar Esse porco, galera E vamos ver como ficou No avatar da Sophie 3, 2, 1 Ruf e os tambores Aê Ficou muito bom Agora a gente vai testar ele no mapa queda livre Vamos lá, galera Já estamos aqui com o porquinho Meu Deus Eu tô voando Ficou da hora, né, galera Tô voando De 1 a 10 Qual a nota que vocês dão? Comenta aí que a gente vai estar dando Coraçãozinho Vamos lá, porquinho Vamos lá Modo normal Modo normal Bora lá Ele tá voando Ele tá voando Olha, level 68 A Sophie já tá, galera Tem que cair Tem que cair Não pode encostar no verde Não pode encostar em nada Bora, Sophie Você consegue Level 60 É muito difícil Uou A Sophie tá conseguindo, família Aê Agora é minha vez, galera Boa, Sophie Você conseguiu Bate aí Eu já sei jogar esse jogo Esse jogo é da hora, né E aí, galera E aí Vocês estão gostando da minha roupa? Ah, eu sou o Pigster Ah, eu sou o Pigster do Garden of Babá Vamos lá Agora é minha vez Tentando Ah, eu morri Olha, o corpo separou A minha roupa Pera aí Deixa eu tentar mais uma vez Pera aí Esse é muito difícil, Sophie Não é difícil Oxi Não é difícil Caraca Olha aqui, galera Nossa Isso é extremamente difícil Mas eu consegui Level 70 Bora lá, gente Minha vez Vai, Sophie Agora Nossa Vai, Sophie Será que você consegue? Ah, tem uma armadilha ali Beleza Não Passou Beleza Cuidado com a vassoura Nossa É Bora lá, galera Bora lá Agora a gente tá na ponte, Sophie, né É Olha, uma ponte Que tem um barco É dentro do mar, será? Nossa Olha esse, galera Esse é terrível Pera aí 3, 2, 1 Bora lá, bora lá, gente Será que eu vou conseguir, Sophie? Torça por mim Vai, vai Pai 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 Piquester 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 Ai, eu errei no finalzinho Vai, deixa eu tentar Ai, eu tô voando Ah Será que a Sophie vai conseguir, galera? Tomara que sim, Sophie Você consegue Eu tô mirando, ó É bem ali É bem ali, vai 3, 2, 1 Cuidado com o laser Olha os lasers Eles vão fazer porquinho assado Cuidado Deixa eu tentar Não, não Já foi ela Mais uma vez Porque você já fez isso Tá bom Eu vou fazer isso Olha o espetinho de porquinho, galera Olha o porquinho Esse é difícil, galera É o level também 71 Ele disse que é normal Agora é difícil, né? Não, o normal é que você já tá no level 71 Normal é o 1, o 2, o 3 Como assim? É o level 71 que você já tá Ah, eu já joguei esse jogo, cara Já joguei esse jogo E eu passei! Ah, eu passei! O porquinho tá apaixonado Ah, eu estou apaixonado Estou apaixonado por quem deixar o like Quem se inscrever nesse canal maravilhoso Para chegar a 600 mil inscritos E também comentar a palavra secreta Que é pigster Então comenta pigster aí Bora lá, Sophie Então agora é a sua vez Será que a Sophie vai conseguir passar do level 72? Ai, ai, ai Nossa, tem muito coração Ai, 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 é mito Ele tá apaixonado Cuidado Nossa, tem as barras Nossa, umas barras rosas Vai, 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 vai Errou o final Ah, foi quase Vai, agora é a minha vez Sophie Pula, ele pulou 3, 2, 1 Let's go Sai daqui bem correto Atrapalhando Eu sou um monstro No Gartel of Boba 3 Ninguém vai conseguir Ah, coitado de mim Que bem correto É por causa do pai É que, é que Ah, não, esquece Ah, azulela Pera aí, gente Não, não, não Você nunca apresenta essa Do bem correto Olha lá, bateu ali no começo Já, Sophie Cuidado Ui, quase Beleza, a Sophie tá conseguindo passar Level 73 Agora vem com o pai Que a vitória sai Dessa vez é Minecraft Olha, é verdade, galera Minecraft tem as espadas aqui, ó Caraca, você gosta de Minecraft, Sophie? Eu gosto E vocês de casa gostam também? Eu passei Agora é guerra Nossa, agora é exército Exército Oi, guerrão A gente pode Mas guerrão? Como assim guerrão? É soldado o nome dele Soldado Oi, tudo bem com vocês? É, tudo bem Eu quero ver você, Piggster, passar o nosso desafio Vai, vai Tenta aí Vai lá Nossa, tem avião Isso é da hora, né? Eu tô com medo dele Atirar Acho que não vai atirar não, Sophie Você passou Yeah Bate aí, Sophie Agora, galera Clica no botão de se inscrever No sininho Até a aplicação Pra gente chegar a 600 mil inscritos E o pai vai passar Comenta jogo do Joga Joga Aê Até o próximo vídeo Aqui no 2.0 Tá pegando fogo Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho